E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim, aqui é o Ferrez, hoje nós vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez nesse canal, que é um react, mas um react comparando dois momentos, um do candidato Pablo Massal e outro do candidato Guilherme Boulos. E eu vou dar só a minha opinião durante a passagem dos vídeos aí, dos dois candidatos, e depois eu vou deixar vocês decidirem, pé, sim, vocês vão decidirem o que vocês querem para a cidade de São Paulo. As imagens já falam por si, então eu vou soltar aqui esses dois momentos que eu achei importante, trazer aqui para o canal essa reflexão, lembrando que o Kaique Dias que fez o vídeo para mim, a edição do vídeo, tá Kaique? Muito obrigado, que trabalha aqui na equipe do canal. Se você quer apoiar essa iniciativa, a gente tem uma campanha do Apoia-se, beleza? A gente não tem patrocinador oficial do canal, não tem nada disso, a gente tem um Apoia-se aí que são vocês que acabam fortalecendo, e no final desse vídeo vai entrar o nome de algumas pessoas aqui da campanha do Apoia-se. O link tá aqui, Apoia-se barra Ferrez, se você quiser fortificar essa ação, assim como outras ações sociais que a gente tem dentro de quebradas, através de livros, são várias iniciativas, tá bom? Até com a ONG Interferência. Então eu vou soltar aqui o trecho do Sr. Pablo Massal, beleza? Tem a nossa principal empresa de treinamento. Boa tarde aí, gente! Ele tá chegando na empresa de treinamento, mostrando pro Cariana, que é do canal do Cariana, tá? O Tássio, ele é presidente do grupo. Ô, Tássio, vem cá, por gentileza. Então é o seguinte, ele acabou de chamar o Tássio, que é presidente de um dos grupos dele lá. O Tássio, ele é presidente do grupo, mas ele é um player de leilão. Hoje ele é o número 1 no Brasil, em leilão. Qual é o jogo do leilão, pra galera entender? Ó, leilão. É, a Tássia aí, certo? Qual é o jogo do leilão, pra galera entender? Ó o jargão, é muito cultural o jargão, né? Qual é o jogo do leilão? O jogo do leilão é que a pessoa não pode quitar o imóvel por várias iniciativas da própria política pública, que ferra a pessoa. Os deputados aí acabam aprovando os projetos que deixam essas pessoas refém dos bancos. Elas não podem quitar os imóveis que elas se compraram, se comprometeram a pagar. E aí vai, claro, um time de pessoas preparadas pro oportunismo, pra poder tomar esse imóvel. Ele tá perguntando o que é o jogo do leilão. O jogo do leilão é o seguinte, vamos falar de São Paulo. Simples, é assim pra galera entender. Ah, simples. 70 mil imóveis são devolvidos por mês em São Paulo. 70 mil imóveis são devolvidos por mês em São Paulo. Isso quer dizer o quê? Quantas famílias, de 3, 4 pessoas por família, são prejudicadas? Mais de 200, 300 mil pessoas devolvem o seu imóvel, o seu sonho. Aquilo que todo brasileiro deseja, a maioria dos brasileiros, né? Deseja ter uma casa própria. Então quando a pessoa devolve, sei lá, abrir mão desse imóvel, ou do seu comércio, do seu negócio, vem esses caras e agem em cima disso. Falta de pagamento. Isso. Quem pega? O banco. O que que o banco quer com o imóvel? Nada. Não. Ele não quer. Ele quer o dinheiro. Pode ser na farinha. Não, ele não quer vender. Aonde for. Ele não quer vender. Ele quer o dinheiro rápido. Mas o que faz o dinheiro? O dinheiro vai demorar. O que que ele faz? Torra por nada. Aí... Torra por nada. A gente entra no Leila. Ele torra por nada. Essa é a frase que saiu aqui do Papo Massal. O banco torra o seu sonho por nada. E aí, como eu falei, é onde esse time entra. Não, Leila. Então, às vezes a gente compra 50% abaixo ou 60% abaixo. A própria família, que muitas vezes não tem chance de comprar isso de volta, por esse valor aqui que eles estão comprando, 50% e às vezes 60% abaixo. Qual o maior erro que você pode cometer no leilão? Não pagar em dia. Não pagar em dia a prestação. Porque pode... Você pode financiar. Não, é assim, ó. Nós criamos a nossa tese. A minha, principalmente, né? Porque o Passa, como ele é o cara número um, ele depende da pessoa. Eu não gosto de comprar à vista no leilão, né, Passa? Essa é a minha tese. Se eu perdi o que o leilão está à vista, eu não vou usar o próprio imóvel para capitalizar o dinheiro das prestações. Então, o que eu gosto? Eu gosto de comprar com 30% de entradas e financiar o resto no próprio leilão. Essa é a melhor forma de você comprar. Por quê? Além de você não passar por uma análise de crédito, você não paga juros. Você paga só com a restaura. Ou, você não paga juros. Não passa por análise de crédito, porque talvez eles não passariam. Entendeu? E você não paga juros. Certo. E muitas vezes, dependendo do valor do imóvel, boa parte dessa prestação você paga numa alocação. A gente acabou de fazer uma alocação dessa. Por isso que agora ficou para parcelado. Porque aí o dinheiro do aluguel paga a prestação. Ou pelo menos 60, 70%. Um dos imóveis que a gente comprou foi liberado ontem. Aí eu fui lá para fazer a solicitação de saída da pessoa ou de manutenção. Olha só. O imóvel foi adquirido ontem. Ele foi lá para fazer a saída. O pedido de saída da solicitação da saída da pessoa. É isso que ele falou. Ou seja, a família que está ali, que não pode arcar. Que vai sair porque eles estão de olho naqueles imóveis. Descobri que o imóvel é um imóvel alugado. E ontem era dia de receber o aluguel. Ele já é 60 mil reais. 60 mil. E a prestação? A prestação é 180. Não, esse imóvel é 200 mil. 200 mil. 200 mil. Só que é o seguinte. É um imóvel de altíssimo valor. De 20 milhões. Daqui a pouco ele é totalmente seu. Não, ele já é totalmente meu. Só não faz lá o pagamento. Só não faz lá o pagamento. É isso aí. Porque na verdade o sistema, ninguém é dono de nada. Na verdade o sistema, ninguém é dono de nada. Realça essa frase do Paulo Massal. Na verdade no sistema, ninguém é dono de nada. Acorda. Você que quer agredir um cara porque está fechando o seu muro. Você que está aí falando que a sua propriedade privada, que você mata qualquer um que entra aí. É isso aqui, ó. Ninguém é dono de nada. Palavras dele, hein? Do coach. Você é uma fiducia. Confia. Se você não perder a sua capacidade de pagamento, você perde o imóvel. Isso que ele está falando. Foi uma notícia boa de ontem. Ele ligou e falou, ó, já estou aqui. Hoje é dia de pagar aluguel. Hoje o cara já vai pagar para você. 60 pau. A casa já mobiliada, casa de 20 milhões. Quanto que a gente pagou? 8 milhões. Mas arrematando por hoje. Eu tinha falado. É casa impecável. Estava inteirinha. Vai, o cara está morando e pagando 60 mil de aluguel. E com medo de perder. É isso aí. Essa é a vantagem. Essa é a opção do seu candidato, tá? E essa aqui é a outra opção. Foi preso. É uma fake news que prospera. Às vezes que eu fui detido, foi por estar lutando ao lado das pessoas contra despejos. Pessoas que iam perder suas casas. Iam ficar ao léu. Com criança, com idoso, com gente com deficiência. Esse é o candidato Guilherme Bowles. É o candidato que eu participei de ocupações. E que ele fez exatamente isso. Quando chegou a polícia, ele foi lá, foi conversar. Falou, meu, são pessoas aqui que estão precisando. Deixa mais algumas noites. Vamos conversar. A gente está esperando um liminar que deixe essas pessoas terem onde morar. A preocupação desse cara é isso, tá? Então, por isso que eu entrei na vivência com ele. A gente participou de várias ocupações. Ele me chamou para dezenas de inaugurações de bibliotecas em lugares desses. Que, além disso, eles fazem lá. A primeira preocupação deles, além da cozinha comunitária toda, é ter uma biblioteca para as pessoas lerem. Olha a diferença de ser humano. Diferente de adversários meus, né? Que jogam isso. Eu acho que o Ricardo Nunes precisa explicar a situação que ele foi preso parar na delegacia porque deu tiro na porta de uma boate. Isso é público. Tem matéria do Metrópolis. Não sei se a CNN também reproduziu. Tratando disso. Ele precisa explicar. O outro, o Marçal, precisa explicar como é que foi preso. Foi condenado a mais de quatro anos de prisão por ter participado de um esquema de fraude de assalto a banco de 20 milhões de reais. Às vezes, quando você coloca tudo na mesma mesa, a gente perde a capacidade de diferenciar as coisas. Sim, mas nós temos que ter essa capacidade. Por isso que esse vídeo chama você para essa reflexão. Qual a diferença de um candidato para o outro? Essa é a diferença. Um foi detido porque estava preocupado com a vivência de uma pessoa, de uma família dentro de casa. Dezenas de pessoas. Eu fui em dezenas de acampamentos do MTST e do MST e dezenas de milhares de famílias dependem disso. E a preocupação desse cara é isso. Essas pessoas terem um lugar para dormir. Não é a preocupação de tirar a pessoa da casa para poder ficar com o imóvel e ganhar em cima disso. Uma coisa é você estar lutando ao lado das pessoas que precisam e, eventualmente, ter um excesso, como ocorreu. Outra coisa é gente que dá tiro em porta de boate ou gente que rouba banco. Nós temos que separar essas coisas. Ou gente que tira as pessoas da vivência dela para poder lucrar em cima. Então, aqui, pessoal, vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, mandar para quem você gosta, para quem está em dúvida nessa campanha. Falar, meu, esse é o perfil do candidato. Esse é o perfil dos dois principais candidatos. O Nunes passou quatro anos, três anos e meio, que não fez nada. Nada. Ninguém nem conhece o nome do cara, certo? Saúde ficou a mesma coisa, escola ficou a mesma coisa, creche ficou a mesma coisa. Então, não precisa nem falar muito. A Tabata tem todo um discurso que veio da periferia, bonito para caramba. Vai pesquisar. Pega um vídeo do Chavoso que ele fez sobre a Tabata e assiste. Só faz esse favor para mim. O Chavoso já fez o trampo, tá? E essa aqui é a escolha que você tem que tomar. Se você acha que você tem a ver com lajes corporativas, com tomar imóvel do próximo, com aproveitar das oportunidades que o banco ajuda a ferrar aquele cara, certo? Porque todo mundo pode perder o emprego amanhã. Todo mundo pode perder a estabilidade que tem hoje e amanhã. E aí vem toda essa rede de oportunistas e pega. Ou você tem a escolha de um candidato que já foi detido, sim, várias vezes, já teve vários problemas na justiça, por se preocupar com a moradia dos outros. Tá bom? Então, a escolha está aí. Está menos de um mês para a eleição. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Essa é mais uma tentativa de fazer as coisas ficarem como elas são, realistas. Tá bom? Um grande abraço, pessoal.